Oi João, uma boa tarde para você e para todos que estão assistindo o Jornal NT Vale. É isso mesmo, movimento intenso nas estradas, rodovias aqui da nossa região. Aqui ao meu lado está o Tenente Cívio Rodrigues, que vai trazer algumas orientações importantes para esse período. Uma boa tarde, Tenente. Explica para a gente, por gentileza, como que vai ser o trabalho de vocês agora nesse período, o trabalho de orientação preventiva, como que vai funcionar. Gabriela, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. O policiamento rodoviário está, desde o começo do mês de setembro, já implantando a Operação Romeiro, juntamente com as equipes do Comando de Policiamento do Interior 1, Corpo de Bombeiro, Polícia Ambiental, as equipes do Departamento de Estradas e Rodagem, justamente com foco em proporcionar uma qualidade de estada nesses Romeiros que comparecem na nossa região. Nós estamos com reforço no efetivo, bem como a entrega de coletes refletivos para que esses Romeiros se façam visíveis com mais facilidade na rodovia, além de a gente dar algumas dicas de segurança. Nós orientamos os Romeiros para que evitem aglomerações, evitem estar posicionados lado a lado dos que os acompanham no acostamento, preferencialmente se posicionem nas margens da rodovia, fora do acostamento e evitem de transitar na faixa de enrolamento. Se façam visíveis, usem roupas claras, porque isso faz com que o condutor antecipe a presença do Romeiro e consiga adequar a sua condição de dirigibilidade. Também deve haver um grande movimento em relação a quem vai para o litoral, aqui para a Serra da Mantiqueira. Existe também algum trabalho específico em relação aos motoristas? Quais são os cuidados que eles devem tomar, além de, é claro, atenção a essas pessoas que estão aí nas margens da rodovia, aqui da região, das estradas? Em virtude do feriado prolongado, a gente tem uma procura muito grande nas rodovias que dão acesso ao litoral e também, agora, cada dia mais, as pessoas que procuram a Serra da Mantiqueira, a região do sul de Minas, nesses feriados. Então, a gente orienta para que evitem de fazer ultrapassagem em locais proibidos, respeitem o limite de velocidade, façam uma revisão preventiva no veículo, verifiquem as condições gerais do seu veículo, orientem para que os usuários usem, as pessoas que estão dentro do veículo, utilizem o cinto de segurança, façam um planejamento, contem com pontos de parada, para pontos de descanso e, principalmente, em virtude da quantidade de chuva e de neblina que a gente tem nesse período, o condutor tem que sempre adequar a condição de dirigibilidade dele, conforme as condições climáticas. E, em caso de uma emergência aqui na região, como que o motorista deve proceder? Nós aconselhamos que o condutor, em necessitando de qualquer tipo de informação, ou, principalmente, de apoio de socorro, que utilize o telefone de emergência 190. A partir do momento do acionamento do COPOM, da Polícia Militar, todos os recursos, corpo de bombeiro, policiamento rodoviário, DR, eles são acionados e prestarão serviço para o usuário. Muito obrigada pela entrevista, Tenente. Então, é isso, é importante ficar atento e, para quem vai pegar estado, é importante evitar aqueles períodos onde o tráfico de veículos é mais intenso. A partir da quarta-feira, hoje, vai ser mais intenso a partir das 5 da tarde e deve permanecer até as 9 da noite esse movimento grande. E também no domingo, que é a volta do feriado, entre as 3 da tarde até as 9 horas da noite. Agora, com essas informações, eu volto com vocês aí no estúdio.